Não é porque o investimento que você fez em um determinado ativo agora frente ao que você investiu está perdendo patrimônio ou desvalorizou que esse ativo ele se tornou um ativo ruim ou era um ativo ruim. Na verdade isso quer dizer que o momento em que você investe em um ativo é o que vai falar mais sobre a sua rentabilidade futura seja somente a rentabilidade de proventos de rentabilidade entregue seja a rentabilidade no todo como é o que te trouxe de lucro como também o que trouxe de desvalorização ou de valorização do ativo. É por isso que o melhor momento para você investir no ativo é quando ele está descontado ele está desvalorizado porque quando ele está desvalorizado para muitos que comprou quando ele estava com preço lá em cima vai ser momento de preocupação. Mas para quem vai entrar e vai comprar quando ele está descontado é o momento de ufa é uma oportunidade já que eu avaliei já que eu vi que esse ativo esse investimento faz né parte do meu perfil de investidor faz parte né do que eu penso sobre de como investir. Para mim é uma oportunidade diferente de quem vai entrar no ativo vai entrar em investimento quando ele está nas alturas quando acontece uma baixa você já sabe o que acontece um se desespera e vende outros né ficam ali ah tudo bem né se eu fosse vender hoje eu estava perdendo patrimônio mas eu não vou vender eu vou comprar mais e vou baixar meu preço médio. E quando esse ativo valorizar novamente eu venha aí né acompanhar a valorização venha ganhar quem sabe eu baixo meu preço médio de tal forma que quando ele valorizar eu vou entender que eu estou ganhando né valorização é frente a sua cotação que subiu. Para exemplificar o que eu acabei de falar para vocês eu coloquei um fundo imobiliário na minha carteira que eu considero um bom fundo imobiliário mas que o meu preço médio de compra inclusive está mais alto do que o valor patrimonial. E isso já mostra que quando eu comprei ele eu comprei ele com ágil paguei mais caro na cota né considerando que ele valia até mesmo do que o seu valor patrimonial e o resultado hoje é que ele está muito descontado e o meu preço médio ainda acima do valor patrimonial por cota. Eu estou falando gente do GGRC11 que apesar de ser um bom fundo imobiliário eu cometi esse erro e comprometi a minha rentabilidade pessoal. Bem gente nesse momento como vocês podem ver estou aqui no investidor 10 o GGRC11 gente ele está aqui R$10,22 nos últimos 12 meses a rentabilidade que o fundo entregou frente ao valor de cotação a mercado é de 10,88%. Nesse momento está com PVP de 0,90% o que nos mostra o que nos mostra né gente desculpa eu erro que está com 10% de desconto tá tá bastante descontado eu considero o GGRC11 um ótimo fundo imobiliário né de base 10 um ótimo fundo imobiliário né do tipo tijolo e está com esse baita desconto. A liquidez média diária de 1,50 milhões tá em volume de negociações tá bom nos últimos 12 meses a variação negativa dele aqui foi de menos 0,20% tá se a gente colocar aqui em cotação padrão né há um ano atrás tá ele desvalorizou um pouquinho hoje está 10 e 17 né há um ano atrás nós estamos no mês 11,11 né gente então aqui ele estava 11,26 e aí mesmo considerando os proventos que ele entregou quem pagou esse valor está aí né com uma desvalorização de menos 0,020% Olhando aqui né para o valor de cotação pelo período de 10 anos bom aqui não pegou 10 anos mas pegou desde 2017 a gente vai ver que em 2017 ele estava aqui ó na faixa de 10,40 né isso vai depender muito do mês tá Mas vocês viram aqui 10 e 40 hoje está 10 e 22 tá por mais que aqui não dá às vezes não dá para pegar mas está 10 e 22 a sua cotação então o período que a gente vai entrar em um fundo em um investimento né fala muito sobre a nossa rentabilidade Por exemplo olha só quem entrou aqui olha no ano de 2020 no mês 10 tava 14,80 reais olha logo depois de sofrer né uma grande baixa aqui que chegou no mês 3 a 9,70 de repente no mês 10 né como a gente viu aqui Chegou a 13,80 mas tava mais aqui a gente viu 14,80 aqui ó ó 14,80 15 chegou 15 no dia 27 do 10 né então o momento que a gente entra no fundo no investimento né é o que vai ditar a nossa rentabilidade no futuro nos períodos de altas ou baixas Nesse momento o dia de RC11 tem 5 imóveis em São Paulo 4 no Paraná 3 em Goiás 2 em Minas Gerais 1 no Rio de Janeiro 1 no Pernambuco 1 em Mato Grosso 1 em Mato Grosso 1 na Paraíba 1 no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina Então aqui também se você desejar você pode estar né dando uma conferida aqui quais os imóveis que ele tem e qual a sua localização tá e também quais são as empresas né que são aí os locatários do GGRC11 Quando a gente olha aqui né para o investimento que entrou há 5 anos ainda está aqui ó com lucro né com uma rentabilidade de 12,13% Quem entrou há 2 anos está com uma rentabilidade de 7,5% Isso aqui é considerando tá desdobramento, agrupamento, proventos entregue, cotação Então é muito pouco apesar de estar positivo ainda né em 5 anos você ter um acumulado de rentabilidade de 12,13% Mas ainda assim tem alguma coisa positiva né É claro que se for frente a inflação não vai estar positivo mas frente ao que investiu tá positivo tá Quem entrou em um ano já tá ali né menos 0,20% há 3 meses né ou seja 3,42% Há um mês já está aí com menos 0,10% tá Isso porque dependendo do tempo que você entrou além do valor de cotação também não teve muito dividido né Para dar uma superada ali na perda que teve é frente ao que investiu do patrimônio Na verdade não teve porque não foi vendido mas é só né a não ser quem vendeu Mas é só para a gente estar trazendo aqui um exemplo Já vimos aqui que a rentabilidade entregue né nos últimos 12 meses foi de 10,88% Ele entregou R$1,11 por cota e nesse mês a rentabilidade né do mês foi de 0,98% Quase 1% mas lembrando que também a sua cotação está bem descontada Se a sua cotação estivesse aí né pelo menos R$11,30 Então esse dividend yield aí provavelmente ia cair para 0,88% por aí tá gente A rentabilidade né o dividend yield cresceu aqui né como eu já falei Não só pelo preço de cotação que caiu mas porque ele também aumentou os dividendos tá Como a gente vai ver aqui olha isso aqui já é o provento entregue Ele entregou 10 centavos no mês 10 e entregou vai entregar 10 centavos agora no mês 11 E ele vem entregando 9 centavos 2 avos 9 centavos 3 avos tá Então como a gente pode ver aqui ó no mês 9 9 centavos 1 avo no mês 8 9 centavos 1 avo Aí partiu para o mês 10 10 centavos no mês 11 10 centavos tá E o guidance do fundo é de pelo menos até o final do ano esse valor se mantenha tá Nesse momento gente eu tenho 340 cotas do GGRC11 O meu preço médio olha só gente é acima tá Do valor patrimonial do fundo que a gente viu lá que é de R$11,33 Isso já mostra e indica que eu comprei esse fundo com ágio que não é recomendado tá E agora gente eu tô com 340 cotas preço médio a R$11,50 Mas que o preço atual de mercado está em 10 e 22% O dividend yield é de 10,88 tá Pela cotação atual Mas o meu infelizmente é R$9,62 até abaixo de 10% ao ano Justamente porque está considerando que ele entregou é frente ao meu preço médio Não valor de mercado nem o valor patrimonial Eu comprei né comecei a investir nesse fundo em setembro de 2023 tá Em outubro os meus primeiros proventos já foram R$23,75 Porque eu comprei bastante cota de uma única vez né Já coloquei um bom valor Já comecei a receber aí R$23,75 Ou seja eu já tinha ali duas cotas né Duas cotas infinitas né Duas cotas mágicas Mesmo que eu não quisesse comprar mais nenhuma cota com o meu dinheiro Era só ir comprando todos os meses duas cotas com os proventos que o fundo já me pagava tá Bom o final de 2023 eu tinha recebido um total de R$70 E o valor médio mensal era de R$5,83 2024 não comprei mais cotas comecei recebendo R$27 Foi por um bom período Depois ficou R$27,90 R$27,30 ficou variando um pouquinho Agora gente em outubro e em novembro ele me pagou né R$34 tá Pelas R$304,40 cotas Visto que são R$10,00 por cota Aí agora em novembro eu ainda não recebi mas ele vai pagar Agora em 2024 o total recebido já são R$312,00 Até o momento ainda falta o mês de dezembro pra pagar Dando uma média mensal né De R$26,04 mensal E como vocês podem ver o total recebido aqui é de R$382,50 por todo esse período O que claro né já me daria aí pelo menos pelo menos eu sei não parei pra fazer as contas mas pelo menos 37 cotas Esse fundo aqui já me deu né De proventos né Se eu tivesse comprado mas eu reinvesti em outros ativos Pois é pessoal vocês viram né Paguei com ágio de tal forma que nem o valor patrimonial era que de fato eu pagava Eu pagava mais caro né Paguei mais caro Resultado então eu fiz um investimento muito alto Resultado foi baixando Mesmo que eu comprasse né O dobro novamente Talvez eu nem sequer conseguisse chegar Ao meu preço médio né Um preço médio de compra satisfatório hein Então vocês já sabem Já cometi muitos erros aqui comprando ativos né Alto tá Mas eu quero saber de você Você tem GGRC11 na sua carteira É um ativo que você entrou a pouco depois que o preço baixou Você foi bem mais esperto do que eu Comenta aqui embaixo que eu quero saber tá bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo minha gente Que Deus abençoe a nossa vida A nossa saúde A nossa família E os nossos investimentos também Tchau Tchau